Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Brasil cediu a última etapa da temporada 2006 da Fórmula 1 e nesse ano quem estava se retirando das pistas era Mikael Schumacher. Para fazer aquela homenagem para ele, chamaram ninguém menos que o Pelé. Antes da prova, o Pelé foi lá, entregou um troféu para o Schumi, tinha até bastante gente acompanhando, mas eis que o Martin Brando encontra um lobo solitário no grid. Era o Kimi Raikkonen que foi perguntado sobre a cerimônia. Pois é, parece que o Kimi Raikkonen tinha coisa mais importante para fazer do que assistir a homenagem do Pelé para o Schumacher. Deixe seu like aqui nesse vídeo se você gostou e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, e não esqueça de ativar o sininho. Um forte abraço e tchau!